O João Mestre está circulando aí, como é que você está vendo aí, observando a população de conquista aí? Qual a demanda que tem hoje aí na rua? A principal reclamação é com relação aos alimentos que estão caros demais. Não é mesmo? Eu fui entrevistar os açougueiros, tem gente comendo, sabe o que? Osso! Osso! Osso mesmo! O quilo de osso está a 5 reais, só o osso puro! O absurdo! É mesmo? Esse governo está matando o povo de fome, tchau! Eu mesmo estava observando aqui uma loja de gás de cozinha, botou na promoção agora lá de 110 por 95 reais um gás de cozinha, está caro demais, né? Está caro ainda! É, pensou, moço? Eu vou embora! Tchau!